Olá, veja as opções de passeio ao ar livre em Wittmarsum, colônia alemã em Palmeira. Em tempos de pandemia, a gente mostra como um restaurante que atrai muitos turistas aqui em Curitiba se adaptou para atender com segurança os clientes. No litoral paranaense, um dos grandes atrativos foi reaberto. A Ilha do Mel voltou a receber visitantes. Conheça as inovações tecnológicas que surgiram com a pandemia do novo coronavírus. E você ainda vai ver uma bicicleta feita com matéria-prima ecológica. Estes e outros assuntos você vê a partir de agora no Descubra Paraná. A colônia alemã de Wittmarsum, em Palmeira, fica pertinho de Curitiba, a 50 quilômetros. É um passeio bastante procurado nos fins de semana. E agora com a pandemia, os programas ao ar livre ganharam mais adeptos. É com muita música e alegria que seu Hans recebe os visitantes no café aberto por ele e a esposa há quase 30 anos. Foi no tempo em que a esposa e eu éramos professores no colégio local aqui. E daí, um dia a gente sentou e refletiu sobre como é que a nossa vida com a família iria continuar. A gente via os quatro filhos crescendo, só que a gente não sabia que futuro a gente iria dar para eles. Foi um dos motivos de incrementar o salário do professor. A confeitaria fica às margens da rua principal e oferece café colonial, além de pães e biscoitos. No início da pandemia, o local ficou fechado por cinco semanas até reabrir as portas com uma série de mudanças. As mesas que ocupavam o salão interno e a varanda foram para o jardim. Clientes e funcionários utilizam máscaras de proteção. E as fatias de doces e salgados escolhidos no balcão agora são servidos pelos atendentes. Tudo bem organizado, as pessoas atendendo, todo mundo de máscara, já com todos esses cuidados em relação à pandemia. E uma organização de alimentação e de bebidas muito boa. É um passeio ao ar livre, onde a gente reduz essa questão dos riscos que a gente tem. A gente já estava há muito tempo em casa e acho que era importante ter esse momento de sair um pouco e arejar um pouco a cabeça. O parquinho foi interditado e o limite de clientes passou a ser de 120 pessoas. Nos sábados e domingos ensolarados, é comum passarem por aqui mais de 800 pessoas por dia. Por recomendações da vigilância, nós tiramos esse café colonial e fizemos mais pontos dentro da confeitaria de atendimento, para facilitar o fluxo dos clientes. A pandemia desencadeou uma enorme procura pelas áreas rurais, próximas aos grandes centros. A colônia de Vitimar Sum pertence ao município de Palmeira e fica entre Ponta Grossa e Curitiba. Todos os finais de semana, cafés, restaurantes e atrações turísticas, como este mini-zoo, chegam à capacidade máxima em poucas horas. Quando a gente reabriu, nós achávamos que não iria vir ninguém. Nós achávamos que o nosso movimento de 200, 300 pessoas por final de semana iria diminuir ainda mais. Então, nós estávamos com essa incerteza. Diminuímos o time, diminuímos a quantidade de gastos, tivemos que readequar toda a nossa questão estrutural e financeira. E aí, nós fomos surpreendidos, porque a gente acabou recebendo um público quase o triplo de pessoas que acabam saindo da cidade e vindo para o campo, para os campos gerais aqui, e tendo esse contato com a natureza, com os animais, dentro de um ambiente totalmente aberto. E o movimento começa ainda pela manhã, com a chegada das famílias para ver de perto a bicharada. Ela pica todo o capim, ó. Daí ela tira todo o pelinho da barriga dela. A gente sempre traz a orientação de usar máscara, o álcool em gel, a gente tem em todos os espaços. Temos todas as informações necessárias aqui. Então, o espaço em si, ele é muito tranquilo, é seguro e é gostoso. É onde muitas famílias estão vindo para cá e passam um momento bem agradável. Pais e filhos se divertem alimentando e fazendo carinho nos animais. Frascos com álcool gel estão espalhados em diversos pontos do Minizou. Algumas atividades coletivas foram suspensas para diminuir o risco de contaminação. As crianças adoram, porque a bichinho, eles adoram ter o contato com os animais e ficar ao ar livre, é coisa que a gente não tem na cidade, né? Um dia com o ar puro e contato com a natureza para recarregar as energias. A gente tem tal ar livre, tá livre de aglomeração e assim, é um ambiente que traz tranquilidade, traz calma e sai da nossa rotina, né? Verdade. Um documentário que retrata a história de um dos bairros mais tradicionais de Curitiba. A obra, que durou mais de dois anos para ser finalizada, conta um pouco dos registros históricos de Santa Felicidade. Uma pesquisa da década de 1950 foi o ponto de partida do documentário. Na época, uma professora da Universidade Federal do Paraná e o cineasta tcheco Vladimir Kozak registraram o trabalho de artesãos, agricultores e produtores de vinho de Santa Felicidade, que naquele período era uma colônia distante do centro de Curitiba. Quase sete décadas depois, o diretor Otávio Zunka saiu à procura dos mesmos personagens para fazer a ligação entre o passado e o presente do bairro. Esses temas são colocados no documentário com registros etnográficos contemporâneos, ou seja, a gente vai... foi filmar a produção de vinho de algumas das pequenas vinícolas, das pequenas adegas que nós temos no bairro. Então, passamos um período filmando isso, entrevistamos pessoas que lidam com o vinho, famílias que, enfim, fizeram do vinho parte dos seus negócios, para além do que se fazia lá nos anos 50, na época que a professora veio para cá, que era basicamente o vinho para o gasto, né? Cada família tinha a sua produção própria de vinho. Então, filmamos esses registros do presente e também utilizamos o material de arquivo em que os participantes, enfim, alguns, inclusive, participantes daquela pesquisa lá dos anos 50, veem esses filmes, alguns viram os filmes pela primeira vez, então veem esses filmes, identificam elementos ali, explicam um pouco. Então, o material de arquivo está muito presente no documentário. O documentário Itálicos é composto por quatro partes. A fabricação do vinho vendido no bairro, o trabalho na cestaria e objetos de vime e a gastronomia, em especial a produção de polenta. A polenta é um elemento cultural muito forte também. A professora Altiva já identificava essa referência lá nos anos 50. e no bairro ela se tornou muito célebre porque foi incorporada ao universo dos restaurantes, né? Que ali, a partir dos anos 40, 50, começam a oferecer, em função do surgimento da estrada do CERN, né? Que atravessa o bairro, que é a atual Manoel Ribas, começou a demandar alimentação para os motoristas, para os caminhoneiros que por aqui passavam. A polenta foi incorporada aos restaurantes e se tornou uma grande referência do bairro, tanto no universo dos restaurantes, quanto no universo das festas populares, que é o que a gente registra, né? A festa da uva, a festa do vinho e da polenta no meio do ano e assim por diante. Foram necessários dois anos para a captação e edição do documentário de 55 minutos, um registro histórico da transformação de uma das regiões mais charmosas e importantes para o turismo da capital. A gente encontra ainda, ainda temos algumas pequenas chacras, ainda temos a presença do vinho, do vinho, até dos ferreiros, né? A fita polenta no bairro, então esses elementos ainda existem, resistem. Então a gente tem os restaurantes como uma força de atração, né? Tanto do público turista de fora da cidade, quanto do curitibano, né? Que acorre ao bairro para comer a polentinha frita, para se alimentar nos restaurantes do bairro. Mas, como, enfim, outros pesquisadores apontaram, seria importante que se valorizasse essas referências culturais, trouxesse até mesmo elas para o público em geral de uma forma mais evidente, né? Seja através da criação de museu, seja através de um circuito cultural dentro do bairro. Isso certamente ajudaria que essas manifestações pudessem ser fortalecidas. E no maior restaurante da América Latina, tudo é superlativo. Mais de 7 mil metros quadrados, seis salões que acomodam mais de 4.600 pessoas e um batalhão de funcionários. Lá o movimento sempre foi grande, com muita gente, principalmente nos fins de semana, até a chegada da pandemia. As atividades foram suspensas por dois meses. Depois de várias adaptações e novidades, o restaurante reabriu para a alegria daqueles que já estavam com saudade do cardápio à base de massa, frango e polenta. Dos seis salões, só metade recebe os clientes. Álcool em gel para higienizar as mãos e termômetro para checar a temperatura. Itens indispensáveis para almoçar num dos endereços mais tradicionais de Santa Felicidade. Escolhemos um restaurante bem amplo, tem vários salões que a gente pode ficar e se sentir um pouco mais seguro, mas não está fácil. Todo cuidado é pouco nessa hora. A gente tenta escolher lugares mais amplos e tomar todas as medidas de cuidado. Está passando álcool, está andando com máscara. Estar indo de máscara todo mundo e dar uma distância um do outro. É o que precisa para evitar um pouco. As mesas foram dispostas com uma distância maior e os garçons servem mais pratos de uma só vez. Mudanças essenciais para garantir a segurança de quem trabalha ou circula por aqui. Apesar das perdas acumuladas durante a pandemia, o restaurante manteve os 400 colaboradores. Muitos deles funcionários há décadas. As adaptações foram intensas, porque primeiro nós temos hoje menos de 10% da capacidade do restaurante. E fora isso, as coisas necessárias, de acordo com o normativo, álcool em gel às mesas, medida de temperatura das pessoas, uso de máscaras, Enfim, essas medidas, elas tanto valem para os clientes como para nós funcionários também. Foi uma nova caminhada que está sendo, uma nova adaptação com a máscara, com os cuidados. Então é bacana, está sendo bem interessante. Com o espaço limitado do lado de dentro, parte do restaurante funciona agora no estacionamento. Neste container adaptado, são feitas porções que são retiradas pelos próprios clientes. A novidade deu tão certo que uma nova unidade vai ser aberta nas próximas semanas. Aqui se pode comprar parte do cardápio do restaurante. Frango frito, asinha e polenta. Tudo vem porcionado da cozinha central e finalizado no container. É uma possibilidade bastante válida, né? Como não tem como ter aglomeração, assim, e é um restaurante muito tradicional da cidade, né? É uma maneira também da população não perder o vínculo com o restaurante. Nos fins de semana, são vendidas mais de 600 porções por dia. Muitos clientes que vêm até aqui ainda não se sentem dispostos a entrar num restaurante. E desta maneira, conseguem matar a saudade de um cardápio com um grande valor sentimental em Curitiba. Pede só comida em casa ou a gente vem aqui, né? Porque daí eles gostam, gostam do polentinho, gostam do franguinho, preparadinho, nasainha, super bom. Durante todo esse período, foi um período de muito aprendizado, um período de, vamos dizer assim, de reestruturar os seus valores internos, vamos dizer assim, em questões de empresa. E, além disso, também fiquei questionado em relação à questão de staff. Nosso staff acabou não diminuindo, muito pelo contrário, a gente foi realocando, fomos reestruturando. Com a nova gestão da família Madaloso, veio já desde o início do ano já reestruturando, então a gente foi realocando nesses produtos. E o Drive-Thru foi um sucesso, são cerca de 3 mil refeições, porções servidas semanalmente. E em breve teremos novas novidades, o Drive-Thru estará espalhado por vários lugares aí. E até fim de outubro vai surgir o segundo Drive-Thru fora do estacionamento da família Madaloso. Fechada desde o dia 21 de março para a visitação por causa da pandemia da Covid-19, a Ilha do Mel, um dos locais mais procurados do litoral paranaense, voltou a receber visitantes. Foi preciso uma série de medidas de segurança para que a Ilha do Mel, em Paranaguá, no litoral paranaense, voltasse a receber turistas. A visitação estava suspensa desde 21 de março por causa da pandemia de Covid-19 e foi retomada no último dia 20 de setembro. Para o acesso, turistas ou visitantes devem possuir um cadastro de reserva em estabelecimentos feito com 24 horas de antecedência. Antes de embarcar na balsa para a ilha, os visitantes têm a temperatura aferida e recebem orientações de saúde contra o novo coronavírus. O uso de máscaras também é obrigatório e outras ações nos locais de hospedagem, bares, restaurantes, embarcações e passeio também foram adotadas. Para a reabertura da Ilha do Mel foram adotadas várias medidas de segurança, como o aumento do efetivo policial e fiscalizador dentro da Ilha do Mel e também uma condicionante de os visitantes estarem pré-cadastrados em algum empreendimento que está atuando dentro da Ilha do Mel. A região da Ponta Oeste, ela continua fechada para visitação, muito importante ressaltar isso. A Ponta Oeste é uma comunidade tradicional, ela ainda não está aberta para visitação, somente as regiões de Encantadas, Brasília e da Fortaleza. A Ilha do Mel é o segundo ponto turístico mais visitado do Paraná depois das Cataratas do Iguaçu. Segundo o Ministério do Turismo, ela recebe cerca de 300 mil visitantes por ano. O turismo é a principal fonte de renda para os moradores da ilha, já que mais de 90% da área é de proteção ambiental com remanescentes da Mata Atlântica. Em dias normais, 5 mil pessoas podem visitar a ilha. Agora, a capacidade foi reduzida pela metade. A importância do turismo para a Ilha do Mel é vital. Todos os comerciantes e a comunidade estão isoladas há quase seis meses. Não aconteceu a Ilha do Mel, ela não teve um regramento como outros locais do país, que abriram parcialmente, que voltaram com restrições. E sim, ela esteve fechada durante esse tempo de quase seis meses. Então, a importância do retorno do turismo para a comunidade é vital, se torna vital nesse momento, para a comunidade poder movimentar o seu comércio. No próximo bloco, veja que a correspondência por cartas ganhou força com a pandemia. E ainda, a Senai oferece 23 cursos online. Não saia daí, a gente volta já. A pandemia do novo coronavírus trouxe muitas inovações tecnológicas. Aqui em Curitiba, estudantes e professores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná desenvolveram produtos mais baratos, mas não menos eficientes que os disponibilizados no mercado. O balão de silicone usado manualmente para auxiliar pacientes com problemas respiratórios ganhou uma adaptação. O equipamento permite fazer o movimento de forma automática e monitora os dados do paciente. O respirador foi montado pelo professor Hermes Delmonego, do Departamento de Eletrônica da UTF-PR de Curitiba, em parceria com o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, que envolve universidades brasileiras e de outros países. O que seria o ventilador mecânico? Aquela espécie de bulbo de PVC ou de silicone, onde o médico ou o enfermeiro fica pressionando, fazendo aquele movimento de abre e fecha para proporcionar a ventilação para o paciente. O que nós fizemos? Nós propomos uma estrutura eletromecânica e software capaz de fazer esse movimento de abre e fecha autonomamente, de maneira que dispense a ajuda de um ser humano. O equipamento chega a custar 30 vezes menos do que um respirador pulmonar comum, e o projeto está disponível gratuitamente. Agora não é o momento de dispensar em dinheiro, agora é o momento de dispensar em contribuir, em ser solidário, e isso é o nosso mote, ou seja, aquilo que nós pensamos e aquilo que nós defendemos. É que isso seja de domínio público, porque assim, se for de domínio público, atinge o maior número possível da população. Pessoas podem ser beneficiadas se tiverem algo que seja feito para a comunidade. Se for produzir algo com viés de ganhar dinheiro, você não consegue atingir a população mais necessitada desse país. Neste outro projeto, também do Departamento de Eletrônica da UTF-PR, alunos e professores criaram um filtro de ar eletrostático. Pelos testes feitos até agora, ele é capaz de filtrar todo o ar desta sala, que tem cerca de 30 metros quadrados, em apenas 50 minutos. No momento de pandemia, a gente tenta contribuir da maneira com o nosso conhecimento. E ainda com as aulas paradas, foi mais uma motivação, porque com o tempo vago que a gente tinha, a gente pôde aplicar esses conhecimentos para desenvolver alguma coisa na prática e contribuir da maneira com que a gente pode. A importância de descontaminar o ar é mostrada em um teste simples. Os alunos borrifam uma mistura de soro fisiológico e luminol, que simula o espirro de uma pessoa. No escuro, com uma luz especial, podemos ver as partículas que se espalham pelo ar. Elas podem permanecer no ambiente por horas e, se estiverem contaminadas, espalham doenças. O meio aéreo é o principal, é um dos principais meios de transmissão, no caso do Covid, mas também de outros patógenos, principalmente em ambientes fechados, durante o inverno, por exemplo, que as pessoas evitam a circulação de ar. Então, esses espaços são potencialmente propensos à transmissão de doenças pelas vias respiratórias. O equipamento é formado por um exaustor, um filtro e um módulo eletrostático. O coletor é capaz de captar e esterilizar as partículas do ambiente. O custo de produção é inferior a mil reais, enquanto equipamentos semelhantes podem custar até 10 mil reais no mercado. É um projeto que tem um apoio interno da universidade, mas são recursos limitados. Então, nós estamos divulgando esse projeto justamente para atrair parceiros da iniciativa privada, para buscar algum apoio. A universidade também tem o interesse em licenciar a tecnologia, fazer a transferência tecnológica para que as empresas interessadas possam produzir esse equipamento. E a pandemia fez voltar alguns velhos costumes que andavam esquecidos. Um deles é escrever cartas com papel e caneta, mesmo a moda antiga, que tem caído no gosto de muita gente, inclusive das crianças. A prova disso é o Clube Envelope de Papel, que tem ganhado cada vez mais associados. Os meses de isolamento atraíram muitas pessoas para um hábito que andava meio esquecido, a correspondência por cartas. O Clube Envelope de Papel, criado há três anos, viu o número de associados saltar de 600 para 1.800. A Envelope de Papel é um clube de cartas criado em 2017, e ele é destinado a qualquer pessoa, a partir dos sete anos até a melhor idade. Ele é dividido em dois grupos. O primeiro grupo é voltado somente para crianças, entre 7 e 14 anos. Então, somente esse público, eles trocam cartas entre si. Eles não podem trocar cartas com maiores de 15 anos, a não ser por autorizações responsáveis. Já o grupo principal, ele é o grupo adulto de pessoas a partir dos 15 anos, e de todas as regiões do Brasil, brasileiros que moram no exterior. A Mariana, que é de Belo Horizonte, troca correspondências com cerca de 20 pessoas. Uma das amigas é a Luana, de Fazenda Rio Grande. Hoje em dia é muito fácil mudar uma mensagem, né, no WhatsApp, e-mail, porque é tudo muito rápido, mas não tem aquele mesmo sentimento, assim, de espera, que é gostoso entre escrever uma carta, enviar e receber a resposta também. As mulheres são maioria entre os participantes. Para entrar no grupo, é preciso fazer um cadastro no site do Clube de Cartas. Cada associado recebe um número e, todos os meses, uma nova senha é enviada para que as pessoas do grupo tenham acesso aos endereços. Você clica no site, você vai deparar com um formulário de inscrição na página inicial e, através de lá, você coloca os seus dados. É bem seguro, sou eu que cadastro todos os endereços manualmente, sozinha. E, a partir do momento que você cadastra, você vai receber uma confirmação de inscrição no seu e-mail, falando que você foi aprovado no clube, que os seus dados são tal e que você vai receber um número de inscrição. Há um grupo para crianças a partir dos 7 anos até adolescentes de 14 anos. Outro é exclusivo para quem tem a partir de 15 anos. E é nessa faixa que estão a Deilza e a filha Larissa, que ficaram ainda mais próximas, dividindo canetas, adesivos e os novos amigos. Às vezes, a gente tira a tarde toda para fazer mimos, que a gente chama de mimos, presentinhos. A gente faz adesivos, tem muita decora envelopes, desenha e a gente vai melhorando a cada dia. Eu fiquei tão feliz de chegar em casa e ter aquela recepção, sabe? De pessoas que eu nem conheço pessoalmente, mas que colocaram tanto amor, tanto carinho em cada frase, em cada linha, que eu não parei mais. Eu comecei a responder aquelas cartinhas, comecei a escrever para outras pessoas também que eu escolhi na lista. E a minha filha vendo eu escrevendo e recebendo cartinhas, ela falou, nossa, eu também quero receber cartinhas. Falei, então escreve. E foi quando ela começou a escrever também e não parou mais. Bem legal. E olha, outra iniciativa bem bacana. Uma bike desenvolvida na região metropolitana de Curitiba é feita com matéria-prima ecológica. O produto foi desenvolvido para crianças de 2 a 4 anos. A ideia de um presente que virou o negócio. Na rua de casa é propícia para descer de carrinho de rolemã. Então eu falei, vou desenvolver uma bicicleta ou uma moto para minha filha, porque é o nosso segmento, é o nosso dia a dia aqui na empresa. E daí surgiu essa ideia, comecei a cortar uma madeira, cortei outra, até que surgiu uma motinha de madeira. A bicicleta, desenvolvida em Almirante Itamandaré, na região metropolitana de Curitiba, é feita com matéria-prima ecológica. Eu me preocupei muito com a parte dela ser uma madeira de reflorestamento, é um compensado naval de ótima qualidade. A pintura dela é uma pintura à base d'água, é um verniz à base d'água, ou seja, se a criança encostar a perna, não tem problema nenhum. A montagem é artesanal. É simples, é a base de uns 20 minutos, né? Faz duas chavinhas dessas, né? Faz duas chavinhas já monta quase toda a bicicleta, uma filha de espaço só para colocar o guidão ali, né? As manopras é manual mesmo ali e é rapidinho. Uma espuma sintética é colocada entre as madeiras e há até uma abertura que facilita o transporte. O modelo pode ser ainda personalizado, tanto para menina quanto para menino. A gente consegue personalizar da forma que o cliente melhor escolher, com temas infantis, com grafismos dos próprios pilotos, né? Para deixar bem próximo da moto que eles andam, hein? Fica bem bacana. A personalização, ela se dá o quê? O piloto, no caso, né? Que é o nosso intuito. O pai, se ele tem uma moto, Honda, Kawasaki, o que seja, a bicicleta tinha que ficar mais parecida com a moto dele. Nome, número da criança ou dele, como ele preferir. Para garantir que nenhuma criança se machuque, a tecnologia do protótipo foi avaliada no Instituto de Tecnologia do Paraná. E a invenção suportou uma carga pesada no teste de resistência. Nós construímos um dispositivo onde essa bicicleta ficou em pé e sobre o assento nós fizemos uma compressão, certo? Quando foi determinada uma carga até o colapso de alguma parte dessa bicicleta. Qual a resistência máxima que ele aguenta? O colapso aconteceu com 660 quilos na roda traseira. A bicicleta foi desenvolvida para crianças de 2 a 4 anos de idade, como o caso do Enzo, que tem 2 anos e já traz benefícios para o desenvolvimento dele. A parte do equilíbrio, a parte da força, resistência. E que nem a gente fala assim, criança muito agitada, né? Então acaba criando uma independência, sabe? Com uma bicicletinha, né? E não ter pedal tem suas justificativas. A ideia foi exatamente essa, que ela não tivesse pedal, para que ela já aprendesse a ter equilíbrio e quando chegar na idade de ter uma bicicleta com pedal, ela já pule direto essa fase, que não necessite dessa rodinha na lateral. E agora uma boa notícia para quem está procurando o que fazer durante a pandemia do novo coronavírus. O Senai oferece 23 cursos gratuitos online. Mais de um milhão de matrículas foram feitas desde o início da quarentena. Uma bela oportunidade para desenvolver novas competências. Roberto se viu desempregado em meio à pandemia do coronavírus. Mas ao invés de ficar parado, ele aproveitou o período para se qualificar. Foram cursos que me ajudaram muito na minha formação profissional. Eu sou técnico em mecânica, estou concluindo a eletrotécnica. E são cursos na área de programação, na indústria 4.0. São cursos decisivos, essenciais, para a formação do profissional na área da indústria. Assim como Roberto, muita gente viu na pandemia uma oportunidade de transformar o tempo livre em conhecimento. E sem poder sair de casa, os cursos à distância foram a solução encontrada. Somente no Senai, mais de um milhão de matrículas foram registradas desde março deste ano. Desde o início, nós oferecemos uma série de cursos gratuitos. Cursos voltados a qualquer cidadão para desenvolver suas competências socioemocionais, competências técnicas transversais. E cursos voltados a prepará-los para a quarta revolução industrial. Cursos voltados às tecnologias digitais da indústria 4.0. desde inteligência artificial, blockchain, robótica colaborativa, dentre outros. Ao todo, o Senai oferece 23 cursos gratuitos. O curso rápido de segurança do trabalho foi o mais procurado. O que tem tudo a ver com este momento, em que as empresas retornam às atividades em meio a muitos desafios. A área de tecnologia da informação também teve um destaque muito grande. E o que a gente ficou bastante contente foram os cursos voltados à quarta revolução industrial. que representaram mais de 10% do total de matrículas. E o que demonstra que a sociedade está preocupada em se requalificar e estar mais preparados para esse futuro do trabalho. E se você, como eu, também acha que nunca é tarde para aprender uma coisa nova, o Senai segue com vagas abertas em diversos cursos. Oportunidade para desenvolver novas habilidades e competências. São cursos que valem a pena o tempo que você empregar estudando eles. São cursos com portfólio muito rico, com muito objetivos e enxutos. Cursos com excelência Senai. E chegou a hora de mostrar aqueles lugares que deixaram saudade. A Josiane conta para a gente sobre o passeio que fez no Recanto das Cachoeiras. Oi, galera! Tudo bem? Eu me chamo Josiane Radulski, moro em Araucária e sou guia de turismo. Esse momento de quarentena, para mim, está sendo de reflexão e evolução. E eu percebi o quanto a natureza faz falta. Eu vou falar um pouquinho do lugar que me acolheu. Um pouco das pessoas que me receberam de braços abertos. Se chama Recanto das Cachoeiras. Fica no término da Estrada da Graciosa, no vilarejo chamado São João da Graciosa. Essa é a dica para você. Que lugar lindo! E você, manda para a gente também um vídeo falando de algum lugar, alguma viagem que você fez aqui pelo Paraná e que deu saudade. Para participar é só fazer um vídeo pelo celular mesmo e mandar para o nosso WhatsApp. O número é esse que aparece aí na tela. E hoje o programa já terminou. Mas semana que vem nós voltamos com mais lugares para a gente explorar aqui no Descubra Paraná. E hoje eu me despeço com as imagens de Witt Marsum. Tchau!